Oi! Aê! Agora sim! Aí estamos preparados para fazer a receita de Natal! Vamos fazer o que, Dudu? Biscoito de chocolate. Biscoito de chocolate de Natal, para você aproveitar aí na sua casa também. Então vamos fazer? Vamos! Mas antes, já deixa o joinha, para você não esquecer, é que essa receita vale a pena. Bom, então vamos começar assim, eu vou colocando aqui, você vai misturando? Tá bom, pode ser? Então vamos lá, vamos começar primeiro com manteiga ou margarina. Vou colocar aqui, sempre sem sal. Açúcar refinado. Grutou o açúcar? Grutou o açúcar. Vou colocar a essência de baunilha, posso colocar? Só para dar um aromazinho. O Dudu misturou aqui, ficou uma pastinha, tá vendo? Agora, colocamos o chocolate em pó. Eu prefiro o chocolate em pó, porque ele tem mais cor e mais sabor também. Se você preferir fazer com... Ah, mas eu não tenho chocolate em pó, eu quero fazer com o açocolatado, pode ser também, mas ele vai ficar mais clarinho, tá? Ó, a hora que ele começar a ficar mais firme, a gente vai misturar com as mãos. Nesse primeiro momento, como ainda está uma pasta, ele vai misturando aqui, ó, sempre com a colher. Ó, virou mais uma pastinha, aí a gente coloca mais farinha de trigo. Nesse momento, ó, a gente já coloca também o fermento, que é aquele fermento para bolo, e a gente coloca também bicarbonato de sódio. Agora pode mexer com a mão? Agora pode. Então, ó, nesse momento, então já começa, ó, misturar com as mãos. É o calorzinho das mãos que vai fazer dar um ponto aqui, ó, na massa do biscoito. Vamos na massa agora? Vamos na massa. Essa é a parte mais divertida. Já está pronto? Ah, já está pronto. Olha só, gente, ó, mostra assim, ó, para o papai pegar aqui, ó, bem de pertinho para você ver também, ó. A massa, ela tem que ficar assim, ó, nessa textura. Ela fica assim, ó, que não gruda mais nas mãos, tá vendo a massa? Ó, e ela é bem amanteigada, tá? Fica aquele biscoitinho que fica crocante assim, sabe? Desmancha na boca. Pronto, vamos montar agora? Vamos. Agora a gente tem que esticar essa massa. A gente vai abrir essa massa aqui, ó, dentro de dois saquinhos. Ó, eu abri o saquinho, na verdade o saquinho é grande, abri do, ó, do ladinho aqui, ele ficou maior, tá vendo? A gente consegue dobrar ele. Abriu no meio. Abriu no meio. Eu vou brincar de massinha, não falei para vocês? Olha como é bom ser criança. Ele fez um monstrinho com a massinha. Fez um monstrinho. Então agora você vai pegar metade desse monstrinho e vai colocar aqui, ó. Ó, o restante aqui ou você cobre com um pano úmido ou um plástico para não ressecar a massa. Você dobra assim e aí vai abrir. A gente vai abrir essa massa, não pode abrir ela muito, muito fina, tá? Senão ela fica, na hora que assar ela vai quebrar. Então ela tem que ter, ó, uma, pelo menos meio centímetro, um centímetro na verdade, de espessura. Ó, já está bem retinho, né filho? É isso aí. Ó, está vendo como ele fica bem lisinho? Ó, vamos abrir aqui. Olha lá, olha só. A grossura. Então vamos mostrar. Está ótimo, filho. Eu escolhi essas forminhas de Natal. Essa daqui é a mais legal. Ah, você acha? Doce. Ah, lembra os doces, é verdade. Vou usar em forma aqui. Tá. Já vou colocar a forma aqui do lado, então. O bonequinho. Bonequinho. Esse parece o bonequinho do Xereque. Parece. Olha, uma estrelinha. Tem essa daqui, ó. Só que eu não sei que está tendo muito espaço. Deu muito espaço, mas a gente vai colocando os espaços que vai tendo, olha. Foi? Ah, então vamos tirar agora. Vou tirar aqui o excesso e aí você tira para colocar na forma. Aí isso aqui é só juntar também que a gente pode abrir mais, né? Ó. Se ela estiver grudando muito no plástico, você usa uma espátula ou uma faquinha para tirar. Aqui na forma eu coloquei um tapete de silicone, ó. Mas pode ser papel manteiga ou nem precisa untar. Porque como é uma massa manteigada, ela não gruda embaixo. Mãe, vamos fazer mais? Vamos, vamos fazer mais. Eu vou deixar até a forma aqui ó, para a gente ter mais espaço. Agora é produção. É produção. É produção agora. E Natal tem que ser colorido, né? Sim. A gente vai colocar ó, confeitinhos coloridos aqui, ó de chocolate. Já vou pegando alguns. A gente vai pegar alguns aí e a gente vai colocando essa na massa, ó, assim Dudu. Que legal ó. Aí vai ficar coloridinho, né? Vai fazer na vontade. Tá pronto, agora a gente vai levar para o forno. Isso ó, forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar por cerca de uns 15 minutos. Ou até você notar que ele tá bem douradinho. Agora tá prontinho. Tá prontinho? Olha só gente, como rendeu bastante. Você contou? Contei, tem 100? 100? Nossa, aí sim. Aí eu vi vantagem. Bom, é claro que também ó, se você fizer tamanhos pequenos. Capaz de render até 100, né? Ai meu Deus, mas desse tamanho rendeu quantos Dudu? Rendeu 50. 50? Ó, eles são até grandinhos, né? Mas ó gente, é assim. A gente retirou do forno e deixou esfriando aqui. Aí você não cai na ansiedade de pegar o biscoito ali quente, tá? Tem que esperar esfriar, para ó, ele sair assim ó, bem firminho, certinho. Se não pode quebrar. Se não, ele pode quebrar. Ó gente, além da sugestão de você servir aí para a família. Você pode vender. Isso, alá, serviu só o Dudu esperto, hein? Muito bem, dá para vender e ganhar ó, aquele dinheirinho extra. no final do ano, né? Para isso ó, vou dar a dica aqui da embalagem. Ó, você pode colocar em uma caixinha. Olha que caixinha linda aqui, né Jorge? Um saquinho. Num saquinho. Saquinho de celofone também, que é uma opção até mais em conta do que a caixinha. Ó, coloca uma caixinha de Natal. E olha só que lindo. Olha esse presente, fofo. Não é? Super presente. E assim ó, embaladinho, dentro de um pote bem fechado. A validade desses biscoitos aqui é de 15 dias. Então tem uma ótima validade. Você pode fazer já, né? Para presentear no Natal. Opa, demorou. O Natal está aí. E para precificar aqui, você ganhar lucro, baixa o aplicativo por quanto vender. E aí você sabe como usa, Dudu? Não. Não? Então vou explicar para você que também não sabe. É só você baixar o aplicativo por quanto vender, dica da Natal, no seu celular. E aí você vai registrar essa receita aqui ó, com os ingredientes, o quanto você gastou para fazer ali. E aí ele vai calcular certinho por quanto você pode vender. Já com o lucro, você consegue saber o lucro que você vai ter com os biscoitinhos. E agora, Dudu? Vamos comer. É isso aí. Qual que você vai pegar? É o noticiado aqui que sobrou. Ah, o redondinho? Ah, eu vou pegar a estrela. Ó, uma estrelinha. Tá crocante, hein? Hum, sequinho. Sequinho. Hum, muito gostoso. Aquele biscoitinho amanteigado, sabe? Ó, come. Ele chega, hum, derretei na boca. Eu vou pegar um lucro. Hum, hum. Hum, hum. Compertei. Hum, hum. E aí, gostoso? Hum, hum. Hum, hum, hum. O Eduardo já está no segundo biscoito? Hum, hum. Que rapidez. Mãe, você gostou do biscoitinho? Eu amei. E eu me fiz. Ah, o orgulho da mamãe, né? Hum, hum. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham curtido, né? A receita do Dudu. A nossa receita de Natal. Se você não deixa o like ainda, deixa o like. Se inscreva, assista o sininho. Muito bem. Compartilha. Compartilha, é verdade. Compartilha esse vídeo com todo mundo para que todos possam fazer esse biscoitinho agora no Natal, né? É isso aí. Gente, ó. Aquele beijo super especial no coração. Um Feliz Natal da nossa família, da sua família em casa. E aproveitem bastante e sejam felizes. Aquele beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.